Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje, para o caso de ainda não terem percebido, vamos fazer uma receita com abóbora. Um bolinho de abóbora com especiarias e crumble de nozes. Este bolinho tem tudo o que eu adoro num bolo. Uma massa fofinha, um sabor intenso a especiarias e depois diferentes texturas entre a massa e aquela cobertura crocante. Vamos aprender a fazer? Para a massa do bolo, vamos precisar de farinha, açúcar mascavado ou açúcar amarelo, ovos, puré de abóbora, óleo, especiarias, fermento, sal e nozes. Em relação ao puré de abóbora, este aqui eu comprei numa lata, mas podem fazer puré de abóbora cozendo abóbora em água ou vapor e depois escorrendo bem e triturando ou então no forno. O importante é que fica assim um purézinho lisinho. Quanto às nozes, podem usar as nozes normais ou estas americanas mais achatadinhas e as especiarias podem usar as que vocês mais gostarem, as quantidades que vocês preferirem. Eu vou deixar na descrição do vídeo as que eu usei. Para a cobertura crocante, vamos usar farinha, açúcar mascavado ou amarelo, manteiga, canela, mais nozes e uma pitadinha de sal. Para uma tigela, partimos os dois ovos inteiros, juntamos o açúcar e com uma vara de arames, vamos mexer durante cerca de uns 2 a 3 minutinhos até que a mistura fique mais esclara e mais espumosa. Juntamos agora o puré de abóbora e o óleo e com a vara de arames vamos de novo bater mais um minutinho para integrar tudo. Juntamos depois os ingredientes secos que são a farinha e o fermento e todas as especiarias. Eu estou aqui a usar canela, gengibre, cravinho, noz moscada e erva doce. No total usei 1 colher de sopa e agora de novo com as varas vamos envolver tudo muito bem, sem bater demasiado, apenas até a massa ficar completamente ligada e uniforme. E se quisessem fazer um bolinho simples de abóbora e especiarias, esta massinha já estaria pronta, mas eu vou juntar então as nozes bem picadinhas, mexemos para distribuir uniformemente pela massa e agora vamos reservar enquanto tratamos do crumble. Trituramos as nozes até que fiquem uma espécie de uma farinha grossa, não totalmente pulverizadas, ainda com uma textura, reservamos e numa tigela vamos colocar a manteiga bem amolecida juntamente com o açúcar, mexemos bem até que fique com a consistência de um creme, juntamos a farinha, a canela e as nozes trituradas e começamos a mexer primeiro com uma colher, fazendo assim uns movimentos de corte e depois com as mãos, que é o melhor. Esta mistura fica granulada, o ponto certo é que quando apertamos a mistura deve-se unir, mas depois deve-se esfarlar, assim como se fosse mesmo uma farofinha. Para cozer o bolo eu vou usar uma forma retangular que tem 17x25 cm, eu untei com um spray desmoldante e pus uma tira de papel vegetal para depois ser mais fácil desenformar. Depois de bem alisada a massinha, vamos colocar por cima todo aquele crumble, por isso é que é melhor cozer num tabueiro para ficar com bastante proporção de crumble em relação à massa. E vai a cozer ao forno pré-aquecido a 180ºC durante mais ou menos cerca de 40 minutos ou até que um palitinho saia limpo e a parte de cima esteja douradinha. E aqui está ele prontinho a comer. É tão bom este bolinho. Se vocês gostam destes sabores outonais, este bolinho vai fazer sucesso de certeza. A massinha é umidazinha salpicada pelas nozes e depois este crocantezinho que parece quase assim uma bolachinha. Eu aconselho que vocês comam com um pratinho por baixo, porque este crocante é um pouquinho malandro e ele gosta de cair um bocadinho por todo o lado. Mas é tão, tão, tão bom. Tão saboroso. Adoro. Vejo-vos na próxima semana com outra receitinha. Por aqui vou fazer um chazinho para acabar de comer este meu bolinho. Espero que vocês o façam em breve. Tchau, tchau.